Então louve, simplesmente louve Tá chorando louve, precisando louve Tá sofrendo louve, não importa louve, louve Teu louvor invade o céu Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes Tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar Ele abre as portas pra ninguém mais fechar Ele trabalha pra o que nele confia Caminha contigo, de noite ao de dia Erga suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito louvor Canta, vai Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Você em casa, vai Com muito louvor Oh, aleluia Oh, aleluia Com muito louvor Oh glória, Jesus